Um excelente dia para você. Eu sou Fernanda Prachedes, corretora de imóveis na região do Eusébio. E hoje nós vamos conhecer esse lindo empreendimento. Vem! Esse maravilhoso duplex fica a 200 metros do supermercado L-Center e a 300 metros da Estrada do Fio, conhecida por ter vários centros comerciais. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do diferencial desse empreendimento. Começando pela fachada moderna, portão de acesso de pedestre e de veículos. No caso, se você não quiser ficar abrindo o portão grande, esse é um diferencial. Essa parte aqui, a área de lazer, a área mais gostosa da casa, onde você pode se divertir com a sua família. Aqui você pode construir uma piscina. O imóvel, ele já vem com esse chuveirão e esse deck, a churrasqueira, com a pia em mármore verde ubatuba. Então aqui tem um bastante espaço bem gostoso para você aproveitar com a sua família. Aqui você tem um diferencial para quem gosta muito de rede. Nós temos aqui os armadores, que você pode aqui estar apreciando seus filhos, enfim, seus entes queridos aqui na piscina, por acaso você veio a colocar. Essa casa foi construída em um lote de 169 metros quadrados, tendo 100 metros de área construída, bem divididas. E uma coisa muito importante, com um corredor lateral interiço. Para você que tem pets, que gosta dessa liberdade do seu pet, esse é um diferencial muito importante para você. Vem conhecer. Aqui nós temos uma sala bem ampla, com o pé direito elevado, facilitando demais a circulação, integrada com a cozinha, nesse mármore verde ubatuba, detalhe da cozinha toda revestida, com acesso ao quintal, que integra também ao corredor lateral que eu acabei de apresentar. Aqui nós temos um dormitório, também com esse janelão aqui facilitando a circulação. Aqui nós temos um lavabo, bem amplo aí. Aqui nós temos uma bancada em verde ubatuba, uma pia branca sobrepor. Aqui nós temos acesso ao quintal, que é justamente o que faz essa integração com a frente da casa bastante espaçoso. Você vê aqui a dimensão, dá para você fazer várias coisas aqui nesse quintal. Bem bacana mesmo. Aqui é a porta que dá acesso ao lavabo, no caso de você receber alguma visita. O lavabo também está aqui disponível, para não ter que utilizar a parte superior do empreendimento. Agora nós vamos subir para conhecer as suítes. Um detalhe muito importante. Nessa parte da escada nós temos esse janelão. São duas janelas bem grandes, também bem ventiladas. A escada em mármore travestino, também bem largas, facilitando também a subida. Aqui nós temos uma das suítes, suíte master, também bastante espaçosa. Tem essa varanda aqui, com acesso a essa varanda. Um closet. Um closet também bastante espaçoso. Dá para você ter a dimensão. Banheiro também padrão. Bancada em verde ubatuba, todo revestido. Lembrando, gente, que essa casa é uma casa modelo. A casa fica em rua pública. Essa varanda é linda. Em rua pública, que vai ser entregue em setembro de 2023. Vamos conhecer a próxima suíte. Essa suíte também bastante espaçosa, com o closet aqui reservado. Aqui, a gente tem a porta acesso ao banheiro. É uma porta de correr, facilitando a questão, otimizando o espaço do ambiente. Aqui, nessa suíte master, nós temos um diferencial, que seria duas cubas. Também bastante espaçoso. E uma varanda super ventilada, super aconchegante. Que também, aqui, a gente tem o acesso também para você armar a rede. Tem esse acesso aqui. Dois armadores. Aqui, também, a gente tem tomadas USB. Então, se você gostou desse empreendimento, fala com a gente, que é oportunidade única. E vai ser vendida rápido. Vem! Vem! Olha! Vem! Obrigado.